Clima! Se é busca nova! Estrela do som! A Poderosa! A Poderosa! Alô, Tchum! 1, 2, 1 Segura! Apoio total, Danielzinho da Patócia Estrela do Sol Ah, o que gosta Ah, o que gosta Daqui a pouquinho eu pego a discos Vem dançando E aí Aquele abraço ao grande J. Cruz Na estação VIP Pinheiro Aquele abraço ao grande J. Cruz Aquele abraço ao grande J. Cruz Cretem tracing Vamos lá Um beijo Um beijo ua PAULO Colabora C Academia C C A C Cu Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Estrela Qualidade Número um Em tudo que eu faço Número um Eu acredito em nossos dias Sim, monitora e monitora Uma vida boa Rescultividade Tua Rogério Lá Rogério Lá Rogério Lá Rogério Lá Minas Clube Simba Always fixin' What is wrong Mr. Iron Man Your wings So strong Mr. Lover Man Iron Man Então vem comigo Pisa Sando O 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